Boa tarde, irmãos e irmãs. Faltam 10 minutos para o Salat Acer. Eu fiz uma versão há pouco de um vídeo em inglês, comentando um pouco sobre o mau momento que é um país que diretamente faz parte da família da gente. O Haiti está vivendo um momento muito difícil. Há pouco tempo tivemos o lamentável homicídio do presidente do Haiti. Um homicídio que até agora não tivemos muitos esclarecimentos. Como isso se sucedeu, é uma história realmente um pouco confusa. Parece que foram pessoas ligadas à justiça do Haiti que estavam envolvidas nessa situação. Isso foi um acontecimento bastante patético, que assustou bastante a população do Haiti. e isso desestabeleçou o país emocionalmente. O pessoal entendeu que foi uma falta de respeito muito grande. de um grupo praticamente mercenário ter entrado lá e ter matado o presidente do Haiti. Isso realmente desencadeou uma indignação muito grande na população do país lá. Às vezes eu fico pensando, o nosso povo tem um desgaste tão grande de ter nascido na diáspora, fora do continente africano. E realmente facilitar alternativas, as opções para que nós migrássemos para a África, ou mesmo para o país que nós pudéssemos somar o empenho dos irmãos e da irmã, para ajudá-los, de uma certa forma, a melhorar a condição nossa deles quanto do nosso próprio povo, já que a família é bastante grande. E, como eu vou dizer, e outra coisa que também vem me preocupando bastante, eu esqueci de citar no Rio de Janeiro que eu fiz em inglês a citação de Cuba também. Parecia que iam derrubar aquele sistema ditamporial, aquele sistema feio que tem lá, mas acabou que não se tem mais notícias. Tivemos agora esse terremoto aí no Haiti, que complicou bastante as coisas por lá. E eu vejo, assim, com uma certa esperança, porque às vezes está bem que os caras são um pouco duros, são um pouco agressivos, mas eu vejo com uma certa esperança a volta do Talibã. Porque, realmente, quando você tem um país que tem como proposta a prática da Sharia, a prática do Gilão, isso é uma coisa que realmente anima bastante e nos coloca com esperança, porque a esperança, no meio de todo, como poderíamos dizer, essa confusão, essa perdição que a gente vive nos últimos tempos, é o laço de Renatala. que a gente vive, traduzindo em português, é Deus é Altíssimo. Então, eu entendo que o nosso povo deve rezar para o Haiti, mesmo rezar pelo Afeganistão, para que o Islã fique sólido lá, que o Islã fique coeso, que a coisa funcione como um exemplo, como uma motivação ao mundo, né? para tentar mudar nesse mau momento que o mundo vive, né? Todo mundo se afastando de Alácio de Renatala, se afastando de Deus, se afastando do Criador, principalmente no Brasil, né? Se acercando cada vez mais de coisas mais, de coisas ruins, se confundindo, se perdendo, não sabendo ver as coisas. Então, acho que a saída de qualquer outra iniciativa é rezar, rezar bastante, fazer cinco orações ao dia, fazer cinco orações voluntárias e se apegar em Deus, né? Eu proponho isso aqui aos irmãos e irmãs. Vamos rezar para os nossos irmãos, vamos rezar para as nossas irmãs, vamos rezar para o Haiti e vamos rezar para que o Islã venha a se solidificar realmente na perenostão e que o Islã que vai se abrilhantar lá, que vai ser praticado lá, seja o Islã que realmente venha a ser um exemplo para que não somente os nossos irmãos, os irmãos e as irmãs venham a se acercar do Islã, né? Assim como também seja um espelho para toda a humanidade se acercar do Islã. O que é oração, gente? Se acercando a laça de Renatala, que a gente vai superar todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades, porque quando a gente está junto a laça de Renatala, não adianta que nenhum inimigo, nenhuma pessoa do mal vai nos destruir ou vai nos tirar do caminho da vitória. A vitória vai ser nossa, porque Deus, o graça de Renatala, Deus, o Altíssimo, gosta das pessoas e não se esquece das pessoas que estão no caminho dele. Então vamos rezar e vamos se dedicar a laça de Renatala. E vamos sempre buscar ficar o mais próximo possível de ajudar. Esse é o Salam Aleik, Black Power, All Power for the people, e bom começo de semana a todos, com a laça de Renatala ao meu irmão e meu irmão. Eu estou ocupado com os projetos pessoais, porque eu tenho um problema de coração, estou com uma medicação forte, então estou tentando conviver com isso aí. Um oi para os irmãos e irmãs, vamos juntos. Black Power, Salam Aleik, All Power for the people. até um próximo vídeo, se Deus quiser. De vez em quando a gente faz um vídeo, se a gente tiver motivações, o webcam está com... quebrou o eixo, eu vou ver se eu compro uma webcam nova para fazer vídeos melhor. tem um celular para mim aqui, que está carregando futuramente, a gente vai botar um... fazer uns vídeos com o celular para mim. Eu vou ver se eu estou para comprar um equipamento. Aí eu vou fazer uns vídeos melhor. Deixa eu ir lá, que daqui a dois minutos eu vou falar até essa. Salam Aleik, tchau.